Fala galera, você de fato conhece o seu limite, né? Você sabe quando você tá exausto ou você tá bravo demais que você não aguenta mais porque quando a gente tá bem, tá tudo saindo do jeito que a gente quer a gente pode ficar na quadra por várias e várias horas e fala pro amigo vamos mais um set, mais um game, mais um tiebreak, arruma um monte de jogo, né? E quando você tá cansado e você tá bravo, né? Você quer sumir o mais rápido possível, né? Esse é o momento que você tem que parar e pensar e tirar lá de dentro e você vai ter 30% a mais você tem que lembrar que você tem 30% a mais então quando você chegou no seu limite, você tá super hiper cansado você tá, lembra, 30% a mais mas tá onde? Tá aqui dentro, na sua cabeça, tá dentro de você mas vai depender do quanto você quer, né? de quanto você quer e de quanto você quer lutar por isso então em momentos críticos que você tá ali, que você tá super cansado você fala, não cara, eu tenho mais 30%, eu tenho ainda minha reserva, né? igual aquele carro que tem a reserva do carro você tem aquela reservinha ainda que pode fazer toda a diferença um final de jogo que você fala, cara, não tô aguentando mais não tô aguentando mais você aguentou isso um pouquinho mais pode virar o jogo pra você e passar no tênis acontece muito isso às vezes a gente acha que tá de um jeito e tá totalmente diferente só que nesse momento do quê? ter calma ter calma e ser forte mentalmente então lembra, pessoal chegou no fundo ali que você tá exausto que você não aguenta mais lembra que você tem essa reserva lembra que você tem 30% ainda e tira lá de dentro da cabeça que vai dar certo valeu, pessoal!